Era os três réus que eu faria julgar a banca, o Estado, o Diabo. Há uma pergunta que não pode deixar de se fazer. O que aconteceu aos templários em Portugal? Bem, é que o rei de França não podia fazer pressões. Os templários foram julgados, julgados por um concílio reunido na cidade de Salamanca. Julgados e absolvidos. Concluiu-se que eles cumpriam corajosamente o seu dever e que não havia nada a censurar-lhes. Então, o rei de Portugal e também no resto da península os outros reis agiram mais ou menos do mesmo modo, transformou apenas o nome da Ordem. Lembram-se que eu lhes disse que aqueles nove cavaleiros de Jerusalém começaram por se chamar Pobres Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo? Pois acho que foi lembrado disso que D. Dinís mudou o nome à Ordem. Ordem da Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os templários são agora à Ordem de Cristo. Como todos sabem, a Ordem de Cristo tem um papel da maior importância nos descobrimentos portugueses. O templo tinha nascido como um pobre grupo de cavaleiros andantes na estrada sangrenta de Jafa a Jerusalém. Mas agora, em Portugal, ia continuar como uma grande ordem de navegadores que levavam a cruz vermelha sobre Campo Branco à volta dos caminhos de meio mundo. E chegamos ao fim do programa. Os verdadeiros assassinos de Jaque de Molé foram o Estado, a Danca e o Diabo. E a moral da história é esta. Quando a Danca e o Estado se juntam, é o Diabo quem dita a sentença. Se me não engano, os senhores telespetadores já viram estes sinais em qualquer parte. São realmente as cinco quinas de Portugal. A diferença é que os castelos não estão à volta numa faixa. Estão ao centro numa cruz. E quem pôs esta pedra aqui foi um príncipe português. Estamos no castelo de Albuquerque. É a província de Badajoz. Portanto, o antigo reino de Castela. E foi aqui que se veio refugiar Dom Afonso Sanches, filho del rei Dom Dinis, fugindo ao ódio feroz e implacável do irmão Dom Afonso IV de Portugal. Do irmão que o queria matar. O rei Dom Afonso IV era filho de Dom Dinis. Dom Dinis só teve esse filho do matrimónio. Como sabem, ele foi casado com a rainha Santa Isabel. E de Santa Isabel só teve esse Afonso. Bom, mas fora do matrimónio teve muitos filhos. Teve muitos filhos. Alguns homens de grande talento. E criou-se esta situação. O Dom Dinis tinha uma forte predileção por um dos filhos de fora do matrimónio. Pelo Dom Afonso Sanches. Chegou ao ponto de numelhar Mordomo, mor do reino. Hoje a palavra Mordomo está um bocado desacreditada com aqueles Mordomos ingleses. Bom, mas Mordomo vem do latim Major Domus. Quer dizer, o homem mais importante do palácio. Nessa época, Mordomo, mor do reino equivalia agora a primeiro-ministro. E o Dom Dinis vai fazer Mordomo, mor do filho bastardo. Isso originou uma ciumeira medonha do outro filho, Dom Afonso. Uma guerra civil, uma guerra civil que abrazou o reino e que termina, termina pela vitória do príncipe rebelde e pela fuga do Afonso Sanches, que teve que vir para aqui. O Afonso Sanches vem aqui para o castelo de Albuquerque onde passou os últimos anos de vida. Dom Afonso Sanches foi o pai adotivo de Dona Inês de Castro. Foi aqui neste castelo que ela passou a infância e uma parte da vida. Portanto, o castelo de Albuquerque é o lugar ideal para iniciar o relato dessa história que emocionou os portugueses. Devo dizer mais, quem não começar a história por aqui dificilmente a compreende. Dona Inês de Castro pertencia à mais alta nobreza de Castela. O pai dela, Dom Pedro Fernandes de Castro, era neto do rei de Castela. Ora bem, em Portugal, o príncipe herdeiro, o Dom Pedro, também era neto do rei de Castela. Isto significa que Dona Inês de Castro e o nosso Dom Pedro eram primos entre si. Eu estou a falar-lhes no que resta do passo de Dom Afonso Sanches. É muito possível que Inês de Castro tenha assomado aqui a esta mesma janela. De qualquer maneira, ela viveu aqui até quando já estava uma senhora foi enviada para Portugal como donzela na companhia da Dona Constança. Dona Constança casou com o nosso príncipe Dom Pedro e Dona Inês era dama de companhia da Dona Constança. parece que era uma mulher lindíssima. Chamavam-lhe colo de garça e aconteceu o que era natural. Dom Pedro casado com Dona Constança apaixonou-se perdidamente pela sua dama de companhia. Essa situação do príncipe manter uma ligação fora do matrimónio estava inteiramente dentro da moral do tempo. Não havia mesmo nenhuma censura para situações desse género. Por isso é muito surpreendente que o rei tenha considerado necessário intervir e a expulsou Inês de Castro de Portugal. Ela teve que sair da corte e voltou para aqui para o castelo de Albuquerque onde esteve até que a Dona Constança morreu em 1345. Claro que Dom Pedro veio logo aqui levou Inês para Portugal e aí começa uma relação duradoura. Durou exatamente 10 anos e nasceram três filhos. Mas em 55 o rei volta a intervir e aí não expulsa Inês aí manda degular. Por que é que o rei mandou matar a linda Inês? Por quê? Os românticos deram muitas explicações para esta pergunta. A verdade é que ainda hoje para nós isso é um mistério. É claro podemos dizer eu penso que isso tem a ver com o castelo de Albuquerque. Reparem Inês morreu em 55. No ano anterior em 54 rebentou em Castela uma crise muito grave uma guerra civil. o rei de Castelo era o Pedro um Pedro a que enfim os amigos chamavam o justo e os inimigos chamavam o cru. De qualquer maneira ele era um homem de meios muito sangrentos desencadeou uma reação enorme da nobreza castelhana e reparem o chefe da revolta era nem mais nem menos que o senhor de Albuquerque João Afonso de Albuquerque esse homem entrou na história com um nome curioso chamaram-lhe João Afonso Udo Ataúde o Ataúde como sabem é o caixão em que se vai para a cova é que ele jurou que vivo ou morto havia de triunfar sobre o rei de Castela e deixou dito se morresse que lhe metessem os ossos num caixão e o caixão no dorso de uma mula e cria a mula em todas as batalhas que houvesse contra aquele mau rei e assim se fez assim se fez daí que ainda hoje lhe chamam João Afonso do Ataúde mas isso mostra a força daquele ódio ora o João Afonso chefe da revolta contra o rei Dom Pedro era filho do Afonso Sanches o homem que o rei de Portugal tinha querido matar o João Afonso do Ataúde queria depor o Pedro Cruel mas é claro precisava de outro rei para o substituir quem é que ele escolheu escolheu nem mais nem menos que o Dom Pedro de Portugal o homem que casado ou não vivia com a sua amiga do peito Inês de Castro sabemos que o João Afonso veio a Portugal falou com o Inês de Castro que convenceram o Dom Pedro a aceitar a chefia da revolta castelhana e que aí é o Dom Afonso IV que intervém e proíbe Dom Afonso IV não deixa o filho meter-se na guerra de castelo eu penso que o velho Afonso IV tinha toda a razão as guerras dos outros são com os outros e a nossa intervenção não podia ter vantagem nenhuma de resto viu-se viu-se no reinado seguinte o Dom Fernando foi exatamente na sequência desse conflito que se meteu em três guerras com Castela três guerras e três desastres bom mas é neste contexto que neste Castro é executada julgo que foi uma espécie de advertência brutal do rei ao filho mandou matar Inês Inês que era praticamente irmã colassa do chefe da revolta de Castela e isso fazia ver ao filho até que ponto o pai via com desaprovação e desgosto a causa da sua candidatura ao trono de Castela dois anos depois da morte de Inês morreu o rei Afonso IV quem agora reina em Portugal é Dom Pedro ele deixou ainda passar três anos mas depois veio aqui à sua vila de Cantanhede e fez um juramento solene sentou-se no seu trono e jurou claro que não é ela rei Dom Pedro já viram que tem as chaves do céu é uma imagem de São Pedro mas não deve ser muito diferente do que seria o juramento de Dom Pedro Dom Pedro jurou que fazia já alguns anos numa manhã de inverno na cidade de Bragança tomara por sua legítima mulher a rainha Inês e deu testemunhas deu como testemunha respeitável o Bispo o Bispo da Guarda também esta imagem não é o Bispo é um São Brás um São Brás que está jurando mas não seria muito diferente a imagem do Bispo da Guarda aqui nesta igreja a jurar que sim que sim que naquela manhã de Dezembro El Rey Dom Pedro fizer a sua legítima mulher e portanto rainha de Portugal a linda Inês de Castro isto foi em 1360 precisamente 25 anos depois em 1385 um advogado muito esperto chamado João das Regras jurou que não que não o rei mentiu o Bispo mentiu todos mentiram e Inês não foi rainha quem disse a verdade a história está cheia de perguntas dessas logo a seguir à execução o corpo foi enterrado aqui em Santa Clara de Coimbra hoje ninguém pode apontar o sítio onde porque como sabem as águas do Mondego subiram e hoje o monumento são ruínas sobre um pântano foi essa subida das águas que obrigou por exemplo a mudar daqui para Santa Clara Nova o túmulo da Rainha Santa mas nessa altura já os despojos de Inês de Castro aqui não estavam eles tinham sido mudados para os mais belos monumentos funerários já mais construídos em Portugal os túmulos da Alcobaça e essa trasladação ficou célebre daqui de Coimbra até Alcobaça foram chamados de todas as aldeias milhares de camponeses que vieram de noite com os achotes a arder e iluminar o caminho o caminho das cinzas daquela que depois de morta foi Rainha estes sepulcros têm já mais de 630 anos e durante todo este tempo eles têm sido violados mutilados profanados mas apesar de todas as ruínas conservam uma espantosa força poética a ideia geral é esta os dois Pedro e Inês repousam nos seus túmulos mas eles sabem que não é para sempre eles sabem que um dia soarão no céu as grandes trombetas do julgamento final então os mortos levantam-se nas campas cada um vai erguer-se na sepultura e ver o que está em frente e vejam os anjos pressurosos estendem os braços vão ajudá-los a suerguer-se nos seus leitos e quando Pedro abrir os olhos deslumbrados em frente vê Inês e é Inês que ele vai dizer Inês nesse mesmo instante elevada pelos anjos vê Pedro e sobre estas grandes abóbadas na hora do julgamento final vão-se ouvir duas palavras entrelaçadas Pedro Inês à cabeceira do túmulo de Dom Pedro está uma rosácea que simboliza todo o drama deste lado cenas de amor aqui é o rei quem dita a sentença e aqui a execução de Inês vê-se claramente o carrasco que a agride puxa-lhe brutalmente a cabeça decepa e aqui já está a cabeça por terra a última cena representa alguém trespassado pelos punhais dizem que é a execução dos asinos de Inês não acredito não acredito penso que isto é que esta morte lhe doeu como se o matassem a ele mas o mais emocionante nesta rosácea é este pormenor o que vêem aqui na posição inversa é Dom Pedro no seu túmulo e no seu túmulo estão escritas algumas letras enigmáticas isto é muito curioso cada historiador que leu encontrou o seu sentido tenho aqui um guia do mosteiro da Sra. Doutora Maria Augusta Trindade Ferreira que é um livro exemplar e tem as leituras mais importantes quando Frei Fortunato de Boa Ventura leu jogou que aquilo queria dizer este é o fim do mundo depois Vieira na atividade encontrou outro sentido uma despedida angustiada até ao fim do mundo o professor Reinaldo Santos julgou que o que lá está é outra coisa quer dizer o princípio e o fim do mundo finalmente o professor António de Vasconcelos diz que isto significa aqui espero o fim do mundo portanto quatro historiadores ilustres tiveram diante de si estas doze letras e cada qual leu sua coisa bem eu julgo que foi Vieira na atividade quem mais se aproximou da verdade essencial isto é uma espécie de jura de amor para além da própria morte o que é curioso é como quatro pessoas lendo as mesmas letras fazem quatro leituras é a condição da história cada um só pode ler com os olhos que tem Inês repousa no seu túmulo e estes são os bicos dos seus pés dos seus pés cobertos pela mortalha de branco linho e aos pés é a cena do julgamento final como veem os mortos saem das campas dirigem-se perante o supremo julgador os bons ascendem aos céus os maus precipitam-se na terrível goela do inferno e é engraçado ver isto os maus são homens respeitáveis de longas barbas são os políticos que julgaram que Inês devia ser morta os bons são mulheres lindas jovens sei lá soldados ou poetas e quem está de joelhos perante o senhor à espera da sentença é ela própria a linda Inês de mãos postas e o resultado vemos-lo aqui o paraíso é representado por estas janelas fechadas só uma está aberta para nos mostrar que é uma varanda do paraíso Pedro e Inês trocam entre si juras de amor o sentido desta pedra é o de que amar não é pecado esta história dos amores de Pedro e Inês faz-me lembrar uma outra história de amor os amores de Romeu e Julieta eu estive em Verona junto do túmulo de Julieta o túmulo de Julieta é assim uma caixa de pedra tosca sem lavour algum além do túmulo o que tem a mais é uma varanda bom eu fui lá aglomoravam-se milhares e milhares de pessoas eu estive mais de uma hora para chegar à beira daquele túmulo e o túmulo não tem nada para ver nem a história tem nada para contar porque todos sabem que nunca houve Romeu nunca houve Julieta e tudo isso é invenção de um poeta aqui não é invenção nenhuma são amores de verdade este drama aconteceu mas não há peregrinação aqui não vem ninguém se vocês vierem em dia de muita gente podem assistir a isto que eu já vi à porta do mosteiro muita gente a perguntar é lá dentro que está o soldado desconhecido e as guias respondiam não lá dentro quem está é os túmulos de Pedro Inês não não Pedro Inês não a gente quer